E toda arte é perigosa, ser vaqueiro é muito mais Quando um boi aperreado entra no mato fechado O vaqueiro é obrigado a sair correndo atrás O vaqueiro sofre demais pela sua profissão De manhã deixa quem ama, sai da quintura da cama Enfrenta a chuva e a lama, soprada a gusta ao patrão No inverno, no verão, ele tem que se esforçar Levanta o cantar do galo, passa a sela no cavalo Depois de alimentá-lo, vai pra o mato campeão Eu sou vaqueiro e meu esporte é vaquejada Eu gosto muito de cantar minhas toadas Ainda me lembro da morena do sertão Me apaixonei e ela me deixou na mão Ainda me lembro da minha mão Ainda me lembro da minha mão